Antes de falar sobre os números da pandemia aqui no Vale do Aço, um aviso. Em Santana do Paraíso não haverá vacinação contra a Covid-19 nesta quarta e nesta quinta-feira. A suspensão ocorre por dois motivos. Primeiramente, estava programada a vacinação dos adolescentes de 18 anos nesta quarta-feira para a aplicação da primeira dose. Mas, segundo a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, o município aguarda o recebimento de novas doses que são enviadas pelo governo do estado. Aí, nesta quarta e quinta-feira, os polos de vacinação contra a Covid-19 vão ficar fechados para organização interna. A aplicação da segunda dose retorna, então, na sexta-feira para as faixas etárias, onde o cronograma já está estabelecido, então, para a aplicação dessa segunda dose. E o número de óbitos segue em 113. Agora, a atualização da vacina. A primeira dose já foi aplicada em 21.687 pessoas. A segunda dose em 10.225. 313 pessoas receberam a vacina em dose única. E a dose de reforço já foi aplicada em 343 pessoas. Agora, a atualização dos números de Ipatinga. 33.169 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19 na cidade. Felizmente, o último boletim não traz nenhuma morte por Covid-19. O total de óbitos são 912. Vacinômetro. A primeira dose é aplicada em 181.381 pessoas. A segunda dose em 112.766. 4.594 pessoas já receberam a vacina em dose única. E a dose de reforço já foi aplicada em 1.275 pessoas. Coronel Fabriciano e Timóteo ainda não publicaram os boletins epidemiológicos nessa semana. 3. Caracol e propósito. Em baseada na 장as de mí na hora da semana à Lobe. para ser atos certos o itemicious list. Felizmente, E aí?